Oi meninas, agora nós vamos fazer o nosso segundo vídeo do casalzinho de noivinha, né? O primeiro vídeo nós fizemos ela, toda bonitinha, né? Agora nós vamos fazer ele, tá? Então vamos lá. Vamos prestar bastante atenção, gente, ó, ele tá no puff, segurando o videogame, tá? O controle de videogame. Então vamos prestar bastante atenção que nós no primeiro vídeo fizemos ela, agora no segundo vídeo vamos fazer ele. Vou botar ele aqui de ladinho e vamos lá. Gente, quem conseguir, já vende os puffizinhos prontos de isopor, né? Quem conseguir comprar, compra aqui na minha cidade e não tem. Então vamos lá, eu peguei um pedacinho de isopor, cortei 4 centímetros por 4 centímetros e de altura 6 centímetros. Então vamos lá, 6 centímetros de altura e aqui em cima 4 por 4, tá bom? Ficou um quadradinho, aí você vai arredondar aqui, ó, as laterais, tá vendo? Então vamos tirar só as quinas. Só as quinas. Quem conseguir na sua cidade o tarugo, ele é bem melhor para fazer os puff, né? O tarugo de isopor. Como eu não encontrei aqui, eu estou fazendo o meu tarugo, tá? Aí recapitulando, 4 por 4 centímetros de altura 6, tá? Cortamos as laterais e agora nós vamos lixar. Para ele ficar arredondinho, tá bom? Vamos pegar, vamos limpar aqui direitinho o pó. Eu trabalho com paninho, é porque ele não está aqui nesse momento, mas eu trabalho com paninho, tá gente? Para tirar o pozinho, para ficar limpinho. Vamos pegar a massa branca, massa branca não, massa vermelha e vamos abrir ela. Vamos abri-la para encapar o puff, tá? Vamos lá. Abrimos, vamos aqui ó, encapar o puff. Cortar o excesso. Ó, vamos puxar para dentro aqui. A parte de baixo não precisa tapar tudo. Essa precisa, então nós vamos, olha, fechar. E vamos com a tesourinha cortar aqui ó, as pontas do excesso. Tá vendo? Não tem mistério. Vamos alisar aqui em cima. Vamos fazer um capitonê. Igual aqueles que a gente faz para bolo. Que é os famosos triângulos. Né? Nele todo. Nosso triângulo de capitonê. Igual você faz para bolo. Tá vendo? Tá vendo? Não tem mistério. Quem não souber fazer isso, pode fazer uma florzinha. Enfeitado do jeito que você quiser. Aí nós vamos pegar a pérolazinha. Pequenininha. Um palitozinho de dente. E nós vamos... Igual a gente faz com o bolo, ó. No capitonê. Bonzinho, olha. Botando pérola por pérola. Tá vendo direitinho? Então, pérola por pérola. Porque noivo tem que ser glamuroso, né? Vocês sabem, né? Então, nós vamos aqui botando pérola por pérola. Nosso capitonêzinho. Igual a gente faz para bolo. E vamos botando. Tá acabando, meninas. Você tem que fazer... Passa bonito. Sempre fala. Você não precisa... Nossa, fazer que biscuit bem feito, né? Mas se você tiver capricho, seu trabalho vale muito. Entendeu? Vamos botando aqui. Já tá acabando. Tem que fazer. Vamos esperar um pouquinho. É que eu tô fazendo rapidinho com vocês, tá vendo? Vamos lá. Pérola por pérola. Tá vendo? Depois que você fez aqui pérola por pérola, vamos começar. Gente, vamos pegar a massa preta. Vamos começar a fazer os pezinhos, tá? Vamos pegar duas bolinhas pra fazer o sapato de 10 gramas cada. Tá? Então, vamos lá. Duas bolinhas de 10 gramas. Vamos fazer uma coxinha. Nas duas. Olha. 10 gramas cada. Vamos dar uma massadinha. Pegar a nossa espátula aqui de gravatinha. Vamos fazer a nossa solinha aqui, ó. O sapato, né? A nossa gravatinha. A solinha. Então, dois sapatinhos de 10 gramas. Vamos colocar aqui do lado. Vamos pegar aqui a perna. Duas bolinhas de 26 gramas cada, tá? 26 gramas cada. Vamos fazer uma bolinha. Vamos fazer um rolinho. Né? Rolinha. Rolinho. Uma pérolazinha aqui. Então, nós vamos fazer dois rolinhos de 26 gramas com 11 centímetros de altura, tá? A gente vai pegar aqui, vamos ajeitar bonitinho, tirar as imperfeições. 11 centímetros de altura, 26 gramas cada perna. Vamos botar aqui. Vamos fazer o corpo. 36 gramas de massa branca. 36 gramas de massa branca. Vamos fazer uma coxinha. E vamos deixar ele com 5 centímetros de altura. Então, pro corpo, 36 gramas de massa branca. Vai fazer uma coxinha, achatar um pouquinho, né? Com 5 centímetros e meio. 5 centímetros e meio corpo. Vamos botar aqui. A cabeça. Vamos pegar uma bolinha da cabeça. Nós já fizemos no vídeo um como faz. Mas eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês. Então, a cabeça, nós vamos pegar a massa 25 gramas com a bolinha número 30. 25 gramas com a bolinha número 30, tá? Vamos. Cadê aqui? A bola ficou aqui, a massa ficou aqui. Fazer o lugar dos olhos. Sendo que no primeiro vídeo eu já ensinei a fazer essa cabeça, tá? Mas eu tô ensinando de novo aqui porque eu sei que as pessoas têm muita dificuldade em fazer a cabeça. Então, fizemos aqui, pegamos o marcador de boca, marcamos a boquinha, né? Pegamos, aqui já tem uma seca, o boleador, fazemos duas bolinhas brancas, tá? E deixamos secar pra fazer o olhinho preto da cabeça. Vamos pegar aqui duas bolinhas de massa para os braços com 13 gramas cada. 13 gramas cada. Vamos fazer dois rolinhos. Vamos fazer dois rolinhos com 13 gramas cada. O rolinho tem... 7 centímetros de altura, o bracinho tem 7 centímetros de altura, né? Com 13 gramas cada. Vamos botar aqui. Mãozinha. 1 grama cada. Vamos fazer duas coxinhas de 1 grama cada. Vamos aqui apertar um pouquinho. Fazer os dedinhos. Tá vendo? Caiu, tá vendo? Mesma coisa com esse aqui. 1 grama cada coxinha. Para o dedinho. Dedinho. Tá vendo? Agora que nós fizemos todas as etapas e pesamos todas as etapas, nós vamos montar. Pegamos aqui o nosso EVA. Eu sempre falo nas aulas, menino, pra vocês manusear sem ficar mexendo. Então, pegamos o nosso puff e botamos no EVA. Vamos aqui, ó. Repartir no meio a nossa perninha. Ó. Repartir no meio. Pega o palitinho. Vamos enfiar aqui. Vamos cortar essa ponta. Vamos com o palitinho. Vamos passar uma colinha. Deixa eu abrir aqui minha colinha. Vamos passar uma colinha nos sapatinhos. Tá? Vamos colar aqui, olha. Na perninha. Deixa eu tirar aqui essa cola que caiu. Colei aqui, ó. Nas duas perninhas, tá vendo? Agora nós vamos colar aqui. Agora nós vamos colar aqui no puff. Olha. Botar aqui no puff. Gente, é tudo colando com cola, tá? A minha massa tá mole, então eu não tô usando cola. Mas tudo você passa uma colinha, tá? Aí nós vamos aqui, ó. Juntar o bubuzinho dele. Bem juntinho. Alisar. E ele já destaca a perninha. Vamos pegar aqui, né? Nosso corpinho. Corpinho. Vamos botar nosso corpinho aqui. Vamos pegar um palitinho de churrasco. Molha na água para facilitar. Molhei já. Vamos aqui no meio. Até embaixo, olha. Do puff. Bem firme. Para não cair, tá? Vamos pegar aquele alicate que vocês estão acostumados. Singelo. Né? Tirou aqui o pedaço. Pega um pedacinho de massa. Passa ao olhômetro mesmo. Faz aqui, né? Na massa um pouquinho e bota aqui, olha. É o pescoço, tá? Pega um pedacinho de massa branca. Pedacinho de massa branca. Faz um rolinho também. Deixa eu pegar mais aqui, que eu peguei pouco. Faz um rolinho. Dá uma amassadinha. Bota aqui, olha. E corta o excesso. Tá vendo? Aí você pega a preta. Massa preta. Faz um rolinho, da mesma forma. Faz um rolinho. Dá uma amassadinha. Coloca aqui, olha. Na frente. Dá uma partidinha aqui. Aí nós vamos fazer o... Aquela parte... Do dentro do paletó. Esqueci o nome agora, meninas. Colete. Vamos botar ele aqui e vamos fazer um colete. Isso é o olhômetro, mas eu vou tentar fazer de uma forma que vocês entendam, tá? Porque isso aqui é olhômetro. Vamos lá. Espera que eu medir pra vocês, que aí vocês vão saber como fazer. Eu já tô no olho, tá vendo? No minuto eu faço no olho, mas eu tenho que ensinar vocês direitinho. Então, eu vou ensinar direitinho. Vocês vão fazer aqui um retângulo, né? De... Anota isso, hein, meninas? Cinco centímetros de largura e sete de altura. Cinco por sete centímetros. Cinco por sete centímetros, tá bom? Aí, vocês vão aqui na parte de baixo e vão arredondar aqui os cantos. Aí, agandei. Agora, vem aqui, ó. Vamos fazer um V. Cortar um V, que é a gola, tá vendo? Aí, nós vamos marcar o meio. Marquei o meio. E vamos fazer três bolinhas e vamos botar o botãozinho. Botãozinho. Aí, nós vamos colar aqui na frente. Assim. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui no colo. Assim, certinho. Aí, você vai pegar aqui, ó. Vamos colar. Aqui, você, ó. Rasga pra cá e rasga pra cá. Por quê? Porque aqui atrás não precisa se preocupar com o acabamento, não. Porque vai o paletó. O importante é que, neste momento, é a frente. Que já tá prontinha, tá? Então, vamos fazer o paletó. Vamos pegar uma massa. Aí, vocês prestem bastante atenção também. Porque isso também é no olhômetro, meninas. Tá? Então, eu vou medir pra vocês certinho. Tá? Quando vocês forem fazer o vídeo, gente. Não pega e vai fazendo logo na primeira mão. Vê o vídeo duas, três vezes. Até você conseguir entender tudo. Sem ficar em dúvida. Pra o seu trabalho sair bonito, tá? Porque não adianta você começar a fazer o vídeo junto comigo agora. E não sair perfeito. Porque alguma coisa você não entender. Então, você vê o vídeo duas, três vezes. Vê a sua dúvida. Volta o vídeo pra você ver a dúvida que você está. Se prepare mentalmente primeiro. Depois, você começa a fazer a sua peça, tá, meninas? Vamos se preparar. Olha, como isso aqui é no olhômetro, deixa eu fazer aqui. E eu vou passar a medida pra vocês. Pra vocês fazerem em casa, tá bom? Porque eu tenho que fazer primeiro. Porque tudo meu é no olhômetro. Então, vamos lá, gente. Só um minutinho, tá, meninas? Deixa eu ver aqui como é que ficou. Tá muito bom? Não tô dizendo que é no olhômetro? Eu já sei as medidas certinho. Nós vamos cortar um retângulo aqui. Tá vendo? Um retângulo de... Tá dando pra ver direitinho? Então, vamos lá. Esse retângulo vai ter, de largura... 12 centímetros. 12 centímetros de altura, de largura. E de altura, nós vamos ter 9 centímetros de altura. Você cortando o seu retângulo de 9 de altura e 11 de largura. Você vai aqui em cima, né? Vai aqui do lado, corta esse pedaço. Vai desse lado, corta esse pedaço. Ficou assim. As pontas. Você vai embaixo e arredonda com a tesoura. Entendeu? É como eu falei. Se não entendeu, vê essa parte aqui que eu falei pra vocês duas, três vezes, até você conseguir entender. Não, pegue e faça na hora, porque você vai estragar a sua massa. As dúvidas você tem que ver duas, três vezes, pra depois você começar a fazer, pra tirar todas as suas dúvidas. Vamos centralizar aqui, né? Vamos trazer pra frente. Puxei pra cá, puxei pra cá. Tá vendo? Assim. Pegando essa parte aqui, ó. Puxou aqui, juntou. Puxou, puxou pra trás, juntou. Por que que nós vamos fazer com essa parte aqui? Nós vamos cortar. Cortar, tá? Bem rentinho, pra não sobrar massa. Entendeu? Não sobrar massa, porque não fica legal. Bem rentinho. Olha como é que eu cortei, tá vendo? Ficou perfeito. Então, nós vamos aqui, ó, alisar com, juntar e alisar com o dedo, pra ficar perfeitinho, tá? Agora, vem a parte mais difícil. Até pra ensinar é mais difícil, é o colarinho. Então, vocês, por favor, prestem bastante atenção, porque isso aqui é mais, você vai ter que aprender da marra. Porque até eu, de vez em quando, eu tomo surra, eu erro, faço de novo. É uma coisa que você vai ter que aprender na marra. E toda vez que você fizer, você corre o risco de errar. Entendeu? Então, você tem que ter paciência. Vamos botar aqui do lado para fazer o colarinho. Vamos lá. Eu abri um pedacinho de massa, né? Então, aqui eu vou pegar, vou tentar ensinar de uma forma fácil pra vocês. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Porque não é fácil mesmo, não. Olha. Se deu pra cobrir aqui, ó, se deu pra fazer isso, vocês vão fazer o quê? Deu pra fazer isso aqui? Você corta aqui as duas pontas. Aí, vocês vão fazer isso, olha. Juntou aqui, juntou aqui. Então, nós vamos fazer aqui a parte de baixo. Tem vários modelos de fazer isso, gente. Eu tô tentando ensinar num modo mais fácil. Aí, depois, vocês, com a experiência, né? Com a experiência, vai mudando o jeito. Eu tô tentando fazer um modo mais fácil pra vocês conseguirem fazer o seu primeiro. Olha como é que eu cortei isso aqui. Olha como é que eu cortei. Se você tiver dificuldade de cortar assim, corta num pedacinho de papel primeiro o seu molde. É assim. Olha. Eu vou botar aqui. E vou puxar. Olha. Tá dando pra ver? Vou botar aqui. E vou puxar. Menina, se eu fico perguntando assim, tá dando pra ver? Vocês podem pensar que eu tô falando com vocês, né? Mas, não, é pro meu câmera que me ajuda aqui, né? Então, se ele tá vendo perfeitamente, eu sei que vocês estão vendo perfeitamente, entendeu? É uma comunicação. E aqui ficou o nosso, tá formando o nosso noivinho, tá vendo? Então, nós vamos pegar aqui o nosso bracinho, que nós já deixamos pronto. Que vocês lembram, né? Nós pesamos e medimos e fizemos todas as partes. E agora nós estamos montando. Então, vê, meninas, por favor, o vídeo duas, três vezes. Anota o que vocês tiverem dificuldades, tá? Vamos fazer um trabalho legal no meio do braço, né? Você parte aqui, ó. Tá? E vamos pegar aqui um palitinho pra ajudar. Vamos enfiar aqui. Vamos enfiar a mãozinha. E aqui. Vamos enfiar a mãozinha. E ficou assim os dois bracinhos, tá vendo? Então, antes da gente botar o bracinho, nós vamos fazer o controle. Vamos pegar um pedacinho de massa branca. Um pedacinho de massa branca. Não precisa pesar, porque vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor. O maiorzinho, o menorzinho, tá? Um pedacinho de massa branca. Pegue um pedacinho de massa preta. Olha, o tamanho da massa branca e o tamanho da massa preta. Vamos misturar. E ele vai ficar cinza. Vai ficar cinza, tá? Vamos fazer uma bolinha. Vamos dar uma amassadinha. Vamos puxar assim, pra dar o formato de um controle. Tá vendo? Olha o formato que ficou. Vamos fazer duas bolinhas. Botar aqui, olha, dois botãozinhos. Aí, vamos pegar um pedacinho pequenininho branca. Pequenininha azul. E um vermelho. Então, vamos fazer assim, olha. Uma bolinha branca. Uma bolinha vermelha. Deixa eu tirar aqui, é muito pequenininho. E uma bolinha azul. E vamos preparar ele agora. Vamos pegar a nossa cabecinha. O menino, ele não... Espera aí, cadê a minha caneta? O menino não tem cílios, né? Então, nós vamos só aqui dar uma sombreadinha. Outra aqui, outra sombreadinha. Uma sobrancelha. Podemos passar um pouquinho de blanche. Mas, não... O menino não usa blanche, né? Então, vocês, por favor, bem sobre leve. Só pra tirar o branco, tá? Bem sobre leve. Só pra escurecer um pouco. Porque o menino não usa blanche. Então, vamos lá. Vamos tirar esse palito aqui. Vamos furar com um palitinho de churrasco. Com todo carinho. A minha cabeça, eu sempre deixo secar de um dia pro outro, tá, gente? Não pinto com ela molhada. E não faço com ela molhada. Porque eu gosto do meu trabalho perfeitinho. Então, eu faço minhas cabeças um dia antes. Deixo de noite, secando no ventilador. E no outro dia, eu monto. Olha. Vamos fazer um cabelo preto. Pega aqui a sua massinha. Já estamos terminando, né? Um vídeo rapidinho. Dessa maneira que eu fiz, pesando tudo. Depois você só monta. Deixa eu pesar aqui o cabelo pra vocês. Quinze gramas de cabelo. Então, nós vamos meter aqui, ó. O dedo. E vamos abrir. Até dar na cabeça. Gente, você vai abrindo e vai medindo, tá? Porque... Pra dar certinho na cabeça. Botou aqui na frente, no lugar certinho. Ó, certinho. Ajeitou. Deu pra cobrir atrás, já tá no tamanho, né? Então, nós vamos aqui, ó. Ajustar atrás da orelha. Ajustar atrás da orelha. E vamos, ó. Essa parte aqui é a parte que sobrou. Então, nós vamos cortar essa parte que sobrou. Vamos alisar com o dedo. Pra ficar perfeitinho. Né? Vamos botar uma costeletazinha aqui do lado. Pra ficar com cara de homenzinho mesmo. Que dá uma gachinha, né, gente? Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Olha, vamos botar aqui. Eu amo noivinho fofinho, gente. Eu gosto mais do que... Os humanizados. Gosto mais dos fofinhos. Aí você botou o cabelo. Vamos colocar ele na moda. Botar cabelinho arrepiadinho na moda. Que o pessoal gosta muito. Eu não gosto muito, não. Mas o pessoal ama. Vou abrir aqui o cabelinho arrepiadinho na moda. Olha. Tá vendo, meninas? Nossa. É um amor. Deixa eu ajeitar aqui atrás. Tudo bonitinho. Ajeitar. E vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa tinta preta. Pegamos o boleador. Vamos fazer aqui a nossa bolinha dos olhos. Um minutinho aqui. E nós temos a bolinha dos olhos. Vai dar uma tinta preta. Agora nós vamos botar o bracinho. Vou botar com a minha tinta... Minha cola instantânea. Porque nós precisamos de um retorno rápido aqui. Porque eu tenho que mostrar a vocês perfeitinho. Tá, meus amores? Vamos colar aqui do lado. Pressiona aqui do lado. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês o braço. Vamos botar o bracinho aqui. Vou botar o bracinho aqui. Cuidado pra não sujar a mão. Eu já sujei a cola... A mão com a cola instantânea. Gruda a massa. Depois fica difícil pra você modelar com essa massa grudada, né? De vez em quando acontece isso comigo, meninas. Ai. Só Jesus mesmo na casa. Então, vamos lá. Ajeitou os bracinhos. Vamos botar o nosso controle em cima da mão dele, né? Acho que vou botar um pouquinho de cola instantânea aqui. Cola é um perigo. E vamos aqui, olha. Botar aqui o nosso controle. Tá? Botamos o controle. O que que vai acontecer? Esse controle aqui, ele vai abaixar daqui a pouco, né? Porque ele não secou ainda e vai abaixando. Então, eu costumo fazer isso, meninas, olha. Pego aqui, boto um palitinho enfiado no corpo dele, sustentando o controle. E amanhã de manhã, eu tiro esse palitinho e tapo o buraquinho lá onde ficou o palito, tá bom? Depois que vocês fizerem ele, né? Desse jeito bonitinho. É só vocês colar na base, né? Colar na base com a noivinha. Você compra a base acrílica, né? E cola ele na base com a sua noivinha. Gente, muito obrigada por esse vídeo, tá? Como eu sempre falo com vocês, eu faço os vídeos gratuitos pro YouTube. E faço esses pagos para me ajudar a comprar material, essas coisas, porque eu sou sozinha. E sempre tem uma novidade que a gente quer pra poder fazer um vídeo melhor e tudo. E eu uso algumas aulas pra me arrecadar dinheiro pra esses fins, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Deus deixa seu comentário, tá? E uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês que eu esqueci. Essa cor aqui é marrom de tecido. E a cor da pele deles, eu não uso cor de pele de tecido. Eu uso pêssego. Porque a cor de pele deixa muito branco. E a pêssego deixa mais rosado, tá? Então, eu uso pêssego da tinta de tecido, tá bom? Obrigada, gente. E uma boa noite pra vocês. E fiquem com Deus.